Fãs do universo The Witcher, tenho uma novidade para vocês, não é bem uma novidade, mas é também. A terceira temporada de The Witcher, a série The Witcher na Netflix, já está em pré-produção. Eles estão estudando algumas locações para as filmagens, estão tirando fotos e analisando as possíveis opções para a terceira temporada, que, segundo palavras dos produtores, promete ser ainda maior que a segunda, e mais cara também. Obviamente, não terá o investimento da série baseada em Silmarilho, da Amazon, porque, né, pelo amor de Deus, acho que é a série mais cara já feita na história do entretenimento. Mas a Netflix segue investindo e apostando num dos carros-chefes da plataforma. Inclusive, se vocês acompanharem o Twitter de alguns dos produtores, eles estão postando algumas fotos dos locais que eles estão visitando e, assim, das ideias que eles estão tendo. Lembrando, isso é uma pré-produção, não é produção. Vocês não vão ver imagens dos personagens, não vão ver nada referente à terceira temporada. Vocês vão ver as ideias, o rascunho. Vamos falar da Hello Games? E a Hello Games merece toda a atenção, não só minha, desse canal aqui, mas como merece a atenção de qualquer pessoa que gosta de jogos e gosta de histórias em que pessoas dão a volta por cima. A Hello Games declarou recentemente, e vou abrir aspas para a voz da Hello Games, que é o Sean Murray, não chegamos nem perto do nosso objetivo. Fecha aspas. Eles têm, olha só que legal, tem muito mais espaço para crescimento em No Man's Sky. Isso é o que diz Sean Murray e outros desenvolvedores que seguem trabalhando no jogo. Uma das coisas que o Sean mais diz frequentemente em seus estúdios é que eles têm ideias demais e tentam se organizar para colocá-las em prática. Por mais conteúdo e correções que lancemos gratuitamente, a lista de coisas a fazer e conteúdos a serem lançados parece não diminuir muito. O time todo segue trazendo ideias de conteúdo a serem acrescentados e melhorias a serem implementadas em diversos setores do jogo, além de novas funcionalidades e detalhes. Temos ainda muito a fazer e a energia da equipe segue surpreendentemente alta em relação ao No Man's Sky. No Man's Sky é um jogo tão ambicioso, ele é tão grandioso, que precisamos fazer implementações em grande escala. Isso é o que estamos conseguindo de 2015 para cá. A lista de melhorias e novos conteúdos, além de correções, de cada um dos patches já lançados é simplesmente gigantesca. Galera, como eu já disse, a Hello Games segue fazendo escola na indústria do entretenimento de games, de jogos. Ela ensina as lições mais importantes no mercado hoje, onde os produtos não são tratados com tanto respeito. E muitas vezes parece que os desenvolvedores só querem saber de lançar o próximo jogo, ao invés de explorarem os seus produtos de maneira mais aprofundada e contínua. O que a Hello Games vem ensinando para todo mundo, com o produto dela, e veja, já tem 7 anos de No Man's Sky, é que se você souber explorar o seu produto, você não precisa ficar lançando o jogo com pressa. Imaginem quantos jogos legais vocês não jogaram até hoje. Imagine se eles, obviamente que existem jogos que não é possível, mas aqueles que são possíveis, imagine que eles tivessem lançado 3, 4, 5, 6, 7 expansões. Sabe, eu penso que muitas obras, elas são meio que jogadas no lixo, porque as pessoas não exploram direito o conteúdo. Eu preferiria ficar com, sei lá, 10 anos jogando o mesmo jogo, e sempre com conteúdo novo, sempre com melhorias, mapas novos, ampliações, e você ter aquele jogo absurdamente gigantesco, e desse tempo para que o time de desenvolvimento pudesse trabalhar 10 anos em um outro novo jogo, do que a cada 2, 3 anos lançar um jogo novo, que às vezes vem bugado, vem vazio, vem com pouco conteúdo. Talvez eu seja uma pessoa que rema contra a maré, mas eu acho que a Hello Games está dando uma lição absurdamente valiosa para o mundo do entretenimento, e ela já mais do que reconquistou a confiança, deveria pelo menos ter reconquistado a confiança de toda a comunidade de jogadores, e ela humildemente baixou a cabeça, reconheceu os erros, e trabalhou, 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 para consertar No Men's Sky, e No Men's Sky hoje é um jogo muito, muito bom. E olha, é um jogo tão grande, e com tanta possibilidade de crescimento, que eu acredito que esse jogo ainda vai ser relevante por mais 5, 6, ou quem sabe até 10 anos. Mas mais do que isso, mais do que isso, lembrando que essas inúmeras expansões, e conteúdo, e série de coisas que vieram para o jogo até de 2015 para cá, vieram de graça, porque provavelmente a visão original do Shamanry, e que ele cada vez chega mais perto dela, era como ele gostaria de ter lançado o jogo em 2015, e todo mundo sabe da história. A Hello Games e o Shamanry tiveram uma parcela de culpa sim, mas a Senhora Sony, a Senhora Sony, também teve a sua parcela de culpa muito grande no fiasco que foi o lançamento de No Men's Sky. Enfim, No Men's Sky hoje é um jogo muito, muito bom. E se você não deu a chance a ele ainda, eu acho que você deveria dar. Não sei se existe demo, não sei se dá para baixar uma versão demo de No Men's Sky, não sei se o Playstation deixa vocês jogarem um final de semana gratuito, não sei se o No Men's Sky está no Game Pass, mas a verdade é que se você puder, se você tiver a chance de jogar, você deveria pelo menos tentar umas 2, 3 horinhas para ver se você gosta do estilo. Pode ser que você não goste do estilo do jogo, mas que ele tem conteúdo e ele tem bastante coisa para fazer, ele tem. E agora eu vou encerrar esse vídeo, porque a Priscilinha está me olhando com cara feia, porque já passou da hora de levá-la para passear, e ela tem razão, né Priscila? Vamos passear, Priscilinha? Vamos? Pessoal, fiquem com Deus, um grande abraço a todos, e até o próximo vídeo. Ô Luquieto, você quer que guarde, cara? Ou vende esse baú aqui? Porque a gente tem dois baús de novo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.